Oi gente, tô aqui de volta com um vídeo também que foi pedido. Eu adoro quando vocês dão sugestão de vídeo do print, eu anoto tudo, porque eu sei que é o que vocês estão precisando, coisas que vocês têm curiosidade e até mesmo necessidade, né? Eu entendo, eu como consumidora, eu como uma pessoa que gosta de cuidar do cabelo, eu super entendo vocês. Então assim, a coisa que foi bem pedida aqui no canal foi realmente trazer um cronograma para aquelas pessoas que fazem progressiva, né? Tanto no pré quanto no pós. Então eu vou falar, eu vou tentar passar para vocês a minha experiência, assim, né? Do que é que eu usava, não só em relação ao produto, mas também da forma de pensar. Se vocês aprenderem a forma correta de pensar, vocês não vão ter mais dúvidas. Às vezes o produto, a indicação do produto é o que menos importa, mas a ideia por trás, isso sim, é aquilo que verdadeiramente importa. Tá bom? Então vamos lá. Eu hoje em dia não faço mais progressiva, vocês sabem, né? Eu já estou passando pela transição, já faz seis meses que eu parei de fazer a química. A última química que eu fiz foi em fevereiro agora de 2020 e foi com aquele Botox da Let Me Be, que inclusive, gente, assim, foi a melhor química alisante que eu fiz no meu cabelo. Não é aquele Botox que superalisa. O que acontece com os produtos que superalisam, né? Eles danificam mais. Então aquele produto é feito um pó descolorante. Qual o melhor pó descolorante que existe? Para você pode ser aquele que vai abrir mais tons, né? Para outras pessoas não. Para outras pessoas já podem ser que, ah, é o que menos vai danificar. Então, para mim, foi a química que menos danificou meu cabelo. Foi um produto, assim, que tinha uma duração, apesar de ser um Botox, uma duração muito, muito boa. Então eu parei de fazer em fevereiro, assim, porque realmente eu disse, não, eu quero parar de fazer porque eu vou fazer, eu quero dar um corte diferenciado no meu cabelo. Eu quero cortar, poder cortar meu cabelo em camadas. Eu quero poder, de repente, fazer umas mechas, né? É, tingir meu cabelo com outra cor. Foi sobre isso que eu pensei, né? Na hora que eu pensei em fazer transão. Mas, gente, eu adoro meu cabelo liso, né? Acho que vocês já viram, eu adoro meu cabelo liso. E não é por isso que eu vou deixar de dar dicas para vocês. Então, o que é que eu penso, gente? Antes de você fazer a progressiva, vamos supor, você está lá fazendo os seus tratamentos bonitinhos, né? Seu cronograma e tal. Eu não concordo com aquele cronograma que é aquele cronograma fechadinho, aquela receitinha de bolo. Porque eu acho que você tem que entender a necessidade do cabelo. Sendo que eu vou passar aqui para vocês em relação, realmente, à necessidade de... Isso, assim, uma coisa geral, de todos os cabelos antes de fazer a progressiva e depois. Claro que cada caso é um caso que a gente tem que avaliar. Eu já fiz progressiva que, na primeira lavagem, meu cabelo estava praticamente elástico. Vai, realmente, ser da necessidade do cabelo, porém, eu vou falar, assim, da necessidade mais geral. No dia da progressiva, eu acho super, hiper, mega importante, realmente, você fazer uma lavagem no seu cabelo. No dia da progressiva, uma lavagem, assim, um pouco mais intensa, um pouco mais pesada. Por isso que você tem que fazer muitos tratamentos antes. O último tratamento que você vai fazer tem que ser um dia antes da sua progressiva. Não é que tem que ser, mas de preferência que seja um dia antes, que é para ficar mesmo aquele último tratamento potente ali no seu cabelo. E no dia da progressiva, o que é que eu fazia? Tinha gente que fala, ah, não, vou usar um shampoo hidratante. Sim, mas shampoo hidratante também são shampoos transparentes. Os nutritivos já são aqueles outros mais grossinhos, mais densos, né? Então, ó, o shampoo, eu gosto, gente, eu gosto muito desse shampoo aqui. Alguém já me perguntou, acho que foi a Régia. Um beijo, Régia, para você. Me perguntou, Milena, qual é o pH desse shampoo aqui da Eusev? Eu realmente não sei, mas de acordo com a minha experiência, é um shampoo que não tem um pH tipo 6, 7. Um pH agressivo que vai tirar tudo do seu cabelo, apesar da indicação para couro cabeludo oleoso. E esse aqui também, ele não tem um pH tão alto. Então, são dois shampoos que eu acho que eles têm um pH equilibrado e que eles promovem a limpeza equilibrada. Sendo que esse aqui, claro, por ele ser antirresíduo, ele vai retirar um pouco mais, né? Do seu cabelo. Mas é importante você deixar o seu cabelo bem limpinho e aí você remover, né, excesso de silicone, excesso de creme para pentear, de levin siliconado, né? Porque isso vai influenciar também no sucesso da sua progressiva. Se você é aquela pessoa que passa, se você é aquela pessoa que passa aí um silicone antes de fazer sua progressiva, já tá errado, tá bom? O silicone, ele vai ser muito útil antes, claro, mas e depois. Mas no dia da progressiva, não. Então, é importante você fazer uso de shampoos. Pode ser um shampoo transparente, mas que ele seja hidratante. Não é para você fazer uso daquele shampoo que deixa o seu cabelo super embolado. Claro que não, não estou dizendo isso. Mas a minha indicação desses três aqui são três shampoos muito bons. Esse aqui sendo mais baratinho. E esse daqui é um pouco mais carinho, mas que super vale a pena. Esse shampoo não deixa meu cabelo embolado, tá? Nenhum desses três. Antes de você fazer sua progressiva, você tá lá fazendo seu cronograma, né? Bonitinho. E aí você pensa, eita, vai chegar o dia de eu fazer a minha química. Vai chegar o dia de eu fazer minha progressiva. O que é que eu tenho que usar? A minha opinião sobre isso, gente, é que você, pelo menos uma semana antes de você... No mínimo, assim, eu acho que 15 dias seria melhor. Mas pelo menos uma semana antes de você dar aquele tratamento mais intensivo. Porque quando chegar no dia de você fazer sua progressiva, Tudo que estiver no seu córtex, tudo que estiver ali na superfície do seu cabelo Vai passar por um selamento. Então ele meio que vai, como se fosse entre aspas, ele vai selar o que tiver no seu cabelo. É claro que as progressivas elas são, já falei isso pra vocês, As progressivas elas são, todas elas, todas elas. Sendo de base ácida, sendo de base alcalina, todas elas são maquiagem. Então, assim, às vezes você tá com o cabelo super poroso, o cabelo que tá ressecado. Aí você faz uma progressiva, aí você pensa, eita, não, agora meu cabelo tá tratado. Mas não, gente. E assim, as progressivas realmente elas não tratam. Elas podem até ter aquele componente reconstrutor, nutritivo ali, né? Que realmente vai ajudar, mas ele não vai tratar o seu cabelo. Já aconteceu muito comigo, assim, de eu fazer progressiva e achar que meu cabelo tava tudo bem. Mas hoje em dia, quando eu pego no meu cabelo, quando eu vejo o cabelo que nasce natural, eu digo, gente, é totalmente diferente. Então não tem como ser um tratamento. Tratamento é aquilo que você realmente vai cuidar, tá? Então é o que é que eu penso, né? Diante de duas semanas antes ou uma semana antes, a progressiva invista em tratamento nutre-reconstrutor. Então, assim, essas duas, existem muitas máscaras que são nutre-reconstrutoras, né? Que nem são puramente nutritivas, nem são puramente reconstrutoras, mas elas são as duas juntas. O que é melhor ainda. Eu gosto muito mais de máscaras que oferecem muito mais do que são a reconstrução, muito mais do que são a nutrição. Então, exemplos, né? Vou dar aqui vários exemplos, né? Pra vários bolsos. E aí você decide de acordo com o seu bolso, tá certo? O que é que você acha melhor. Então eu vou começar aqui com uma baratinha que, gente, eu gosto muito dessa máscara. Eu acho, assim, que ela realmente, ela traz um tratamento muito bom, apesar do preço. Que é essa aqui da Novex, a Dr. Ricinon. Eu não vou dizer pra você que se o seu cabelo estiver partindo, quebrando, o seu cabelo tá elástico, você vai usar essa aqui, não. Mas, assim, é um tratamento que é muito, muito bom pelo preço, né? Que ela tem. Então, a máscara, assim, que ela era branca, mas a minha ficou até meio amarelinha agora, ó. Acho que devido à concentração de óleo de rícino. Óleo de rícino, a gente sabe que é um óleo reconstrutor, né? Então ele vai, já vai ajudar bastante. É uma máscara que dá um efeito incrível no cabelo. Não só é feito, mas realmente você sentir o tratamento. Tem essa aqui, da Inoar Argan Oil. Gente, essa máscara aqui, ela não é só uma máscara nutritiva pra mim. Porque eu já disse pra vocês que o óleo de argã, quando vem em grande quantidade, ele é um óleo mais reconstrutor. É uma máscara muito, muito maravilhosa. Mas olha quanto eu já usei. É uma máscara incrível, com um cheiro muito, muito bom. Uma máscara, assim, que realmente oferece um tratamento de verdade. Nutre e reconstrutor no meu cabelo. Maravilhosa. Outra aqui, que não é tão cara. Você consegue encontrar ela do tamanho menor, assim, como Argan Oil também. Que é essa Fitomanga da Weed Care. Acho que eu ainda não tinha trazido essa máscara aqui pra vocês. É uma máscara que tem um efeito teia. Então, ela tem os componentes nutritivos e ela tem o componente também de reconstrução. Ó, ela tem, assim, esse efeito teia. O cheiro é maravilhoso. É um cheiro de mousse de manga. Muito incrível. Então, realmente, no meu cabelo, ela traz essas duas etapas bem intensas. E deixa o cabelo muito, muito bonito e realmente muito tratado. Outra aqui, né, seguindo. Seria essa aqui, Nativa Spa do Boticário. Gente, essa máscara, ela é incrível. Ela é maravilhosa. Tem o cheiro daquele perfume Olímpia. Ai, ela é muito, muito boa. É uma máscara, assim, que nem é tão densa. Ela vai escorrendo aqui do pote. Mas é uma Nutri Reconstrução muito perfeita. Essa é incrível. Depois eu vou trazer resenha pra vocês. Outras aqui, né, que tem esse componente Nutri Reconstruitor, Hidro Reconstruitor. Que seria as Ecos, né. Tanto a de Patauá quanto a de Murumuru. Sendo que a de Murumuru, eu acho ela mais pesada nos olhos. Então, assim, ela tem um efeito reconstruitor muito, muito bom. Mas ela é bem mais pesada nos olhos do que a Ecos de Patauá. São duas maravilhosas. Outra aqui é fonte da nutrição do Boticário, né, também. É, máscara, assim, maravilhosa. Que ela não é somente uma nutritiva. Ela realmente... O efeito maior dela é de nutrição. Mas ela também tem uma cargazinha aí de reconstrução. Não pro cabelo que tá partindo. Mas, assim, pra uma pré-química. Seria muito maravilhosa. Sim, outra aqui que é baratinha, gente. Olhos Milenares. Essa máscara, ela é simplesmente incrível. Ela é maravilhosa, gente. Ela é muito, muito boa. Ela tem essa coloração, assim, que parece uma manteiga. É uma máscara que eu sinto bem a reconstrução nela. E dependendo do estado do meu cabelo do dia, eu tenho até que usar condicionador. Porque ela tem um resultado de reconstrução bem bom. É uma máscara, assim, muito, muito concentrada. Realmente, como fala aqui na composição, a máscara que é liberada para no pool. Mas é muito, muito boa. É, por falar em liberada para no pool. Então, nesses 15 dias antes de você fazer sua química, ou até mesmo uma semana, eu não recomendo você passar máscaras que tenham parafina líquida. Máscaras que tenham petrolato. Porque vocês lembram que eu falei pra vocês que, assim, que antes... No dia que você for fazer a sua química, tudo que tiver no seu cabelo vai ficar selado. Então, a gente não quer selar aí um petrolato. Apesar de que eu não sou super adepta das técnicas do Noilopoo. Já conversei com vocês aqui sobre isso. Mas eu não acho legal, sabe? Eu não acho legal. Então, você usa aí umas máscaras mais liberadas. Máscaras que contêm óleos vegetais. Que contêm realmente ativos que vão tratar o teu cabelo. Pronto. Então, uma última aqui que ela é um pouquinho máscara. Mas que você já acha também de um potinho menor. É essa da Let Me Be. A Bio Restore Mask. Gente, essa máscara aqui, ela é um resultado, assim, de 3 em 1. Uma máscara extremamente maravilhosa. Maravilhosa. Ela tem o cheiro da Diargan também, ali da Inoa. É uma máscara incrível. Incrível, gente. Se você testar essa máscara aqui, com certeza você não vai se arrepender. Tanto no pré quanto no pós. É uma máscara maravilhosa. Todas essas máscaras que eu citei aqui pra vocês, dá pra usar também no pós, tá? Sendo que no pós, já já eu vou falar pra vocês o que é que eu acho melhor. As etapas que eu acho melhor, principalmente de início. Então, gente. Essa aqui foi a primeira parte. Eu vou trazer a segunda parte, né? Com os produtos pós-progressiva. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Se você tiver qualquer dúvida. Se você tem os produtos que você... Ah, olha. Eu uso assim. Eu faço assado. Eu não faço desse jeito que você falou. Mas eu faço assim. Dá certo. Deixa aqui no comentário. Porque os comentários de vocês só enriquecem, tá? Eu passo aqui a minha impressão. Vocês façam de vocês e um complementa o outro. Esse canal aqui é pra vocês, tá bom? Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.